Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com o Red Dead Online para mais um episódio aí da nossa série, galera. E no vídeo de hoje, eu estou sozinho, galera. Hoje a gente não tá aqui com o nosso querido TGzinho, beleza? Hoje nós estamos sozinhos, beleza? Porque eu vou tentar dar um upgrade aí no nosso personagem, beleza galera? Tipo, não um upgrade significativo, né mano? Um baita upgrade. Mas melhorar algumas coisas, alguns equipamentos aí do nosso personagem, beleza? E a primeira coisa que a gente vai tá fazendo vai ser trocando de cavalo, galera. A gente vai tá trocando de cavalo, vou ir ali no estábulo, pois tem um cavalo melhor que esse meu aqui e gratuito, beleza? Eu entrei no estábulo esses dias e vi esse cavalo lá e eu resolvi pegá-lo, beleza? Porque ele é bem melhor do que esse meu aqui, tranquilo? Esse meu aqui eu ganhei naquela missão lá no primeiro episódio aqui da série do Red Dead Online, beleza? E desde então eu estou com ele, já tô no vínculo máximo, né mano? Com o nosso... Ah, Cabrita é o nome dele, o nosso Cabritinho. Eu esqueci o nome do cavalo agora, galera. Porém, a gente precisa de um cavalo melhor, beleza? O estábulo de Thumbler Witch tá bem aqui na nossa frente, ó. Já vamos tá vindo aqui pra gente tá entrando, beleza? Mas antes disso, quem tá gostando da série, deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal caso seja a sua primeira vez, beleza? E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Saiba que você é muito bem-vindo aqui, beleza? E como eu já disse várias vezes, essa é a minha primeira vez jogando Red Dead Online, beleza? Essa série aí vocês podem acompanhar a minha evolução do zero, beleza? Então me deem dicas e tenham paciência comigo, beleza? Ah, e eu estou ali, galera, ó, com 656 dólares e 40 ouros. Aquele 2 azulzinho ali, eu não sei o que é. Quem souber, deixa aí nos comentários, beleza? Eu joguei no episódio passado, não sei se eu já postei esse vídeo pra falar a verdade. Mas se eu tiver postado, foi o episódio passado, uma série aí de armas com o TG e com o Lucão. E ganhei umas doletas aí, beleza? Mas enfim, galera, vamos vir aqui em cavalos, beleza? Vamos comprar cavalos, tranquilo? E eu acho, mano, que tá aqui em multiclasse. Deixa eu ver. Não, não tá em multiclasse não, galera. É um puro sangue árabe, cara. Agora... Não, não tá aqui. Esse daqui tá 250 dólares, galera. Porém, a gente não consegue comprar... Ah, tá. Antes de a gente comprar um cavalo, a gente vai ter que liberar uma aba aqui no cavalo, né, mano? No estábulo. Uma baia nova, né? Porque a gente não tem. Vai ser 100 dólares aqui, galera. Beleza. Vamos comprar uma baia nova aqui, beleza? Agora sim, a gente pode comprar aí um cavalo novo, galera. Eu só preciso achar o cavalo. Eu acho que tá em corrida, galera. Puro sangue inglês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Alazão. Alazão preto, galera. É o nome do cavalo, beleza? E ele é gratuito. A gente não vai pagar nada por ele, beleza? E ele pode chegar até 9 de velocidade, cara. E tipo, ali é 7 de aceleração. E é bem melhor que o meu. Porque o meu, mano, eu vou mostrar pra vocês aí já já, beleza? Mas enfim, tem como a gente pegar o macho ou fêmea. Tranquilo. Vamos pegar aqui um macho, beleza? E é um cavalo de corrida da raça puro sangue inglês, beleza? Pelagem alazão preto e é um macho, beleza? Vamos pegar o cavalo. Vamos resgatar. O nome dele, galera. Vou deixar alazão, beleza? Alazão, porque vai ser fácil identificar ele. Tranquilo. Puro sangue inglês alazão preto. Olha esse cavalo nosso aqui, galera. Deixa eu ver as estatísticas dele, cara. Olha ali, ó. A velocidade dele, mano. Tem tipo 3 de velocidade. Pode chegar até 5. E aceleração tem 2. Pode chegar até 4. Ou seja, é muito inferior ao nosso alazão, beleza? Vamos pegar o alazão aqui, galera. E vamos aprimorar ele. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Ah, tá, mano. A gente consegue comprar a cela e tudo mais. Deixa eu mexer na aparência dele aqui, galera. Deixa eu ver a crina aqui. E se não for muito caro, né, mano? A crina normal, a crina curta, a crina longa. Vou deixar a crina dele longa, galera. Vou deixar a crina dele preta, né, mano? Beleza. Tem como a gente deixar trançada também. Mas eu vou deixar a crina dele longa e preta, galera. Não vou mudar a cor, beleza? 11 dólares, beleza? Rabo. Eu vou mexer ele aqui agora, porque a gente vai ficar com ele por muito tempo, beleza? O rabo dele longo, 13 dólares. E na cor preta também, beleza? Ok, galera. Serviços, cara. Eu queria saber como que eu faço pra colocar minha cela nele primeiramente. Seguro do cavalo, 125, mano. Dólares. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. O cavalo é de graça, mas em compensação a gente tem que pagar 125 pelo seguro dele, mano. Vamos fazer, porque senão o cavalo morre e a gente tá sem cavalo, beleza? Ok. Pacote de cuidado equino. Eu não vou pagar isso agora, não, galera. 7,50, mano. Vou marrar, vou marrar, vou marrar. Beleza. Cadê a minha cela, cara? Eu não sei como eu faço, galera. Vamos deixar isso daqui no estábulo. Beleza. E agora a gente pega esse aqui. Eu não tô conseguindo colocar... Torna ele ativo? Por que que eu não tô conseguindo colocar... Eu tenho que comprar outra cela, galera? Ah, não, mano. Se eu tiver que comprar outra cela, é sacanagem, galera. Na moral. Não tá aparecendo ali a opção. É preciso colocar uma cela no cavalo pra tornar ativo. Eu não consigo fazer igual no offline, que eu pego a minha cela e coloco nele? Eu tenho que comprar outra cela? Nossa, mano. Aí a gente deu mancada, hein, galera? Acho que não foi uma boa ideia. Então, comprar esse cavalo agora não, mano. Vamos vir aqui em celas. Tem uma cela disponível. Beleza. Ah, tá, mano. É só trocar. Equipado em cabrito. Deixa eu ver. Trocar. Beleza. Agora a cela tá nele, galera. Nossa, menos mal, cara. A gente não vai precisar comprar outra cela agora, galera. Achei que a gente iria precisar. Tem como mexer na cela aqui? Eu não vou mexer em nada, beleza? Lampiões. Que lampião é esse? Ah, tá. Pra ficar ali na frente. Requer nível 10 no ofício de colecionador. Eu já vou falar sobre o ofício de colecionador já já, beleza? Vamos deixar ele, então, que a gente não vai conseguir colocar o lampião. Mas agora a cela tá nele, galera. Vou até pagar um pacote de cuidado de equino pra ele aqui, coitadinho. Beleza. E é isso, galera. É isso, é isso, é isso. Deixa eu comprar aqui, mano, algumas provisões para o cavalo. Beleza. Reanimador equino, cara. Eu não tenho... É remédio, na verdade. Reanimador equino, eu tenho 3. Vamos comprar aqui mais 2, galera. Deixa pelo menos uns 5. Remédio equino. Vamos comprar aqui mais. Já tenho 5, mas vou comprar. Beleza. O que mais que a gente pode comprar? A gente precisa de coisa que restaura a vida, a saúde do cavalo, né, mano? A vida e o fôlego. Feno. Vamos comprar bastante feno. Cenoura, cara. Cenoura também melhora bastante. Vamos comprar aqui cenoura. Beleza. Porque a gente precisa manter o cavalo bem tratado, galera. Peter raba, não vou comprar. É, vamos comprar também. Vamos comprar, mas eu acho que já está bom. Beleza. Eu acho que já está bom e é isso, galera. Eu acho que a gente já melhorou demais aqui no estábulo. Olha aí, ó. Prêmio. Comércio. Gastou 500 dólares em loja. Cadê meu cavalo? Seu cavalo ativo está morto ou indisponível. Chamando o próximo cavalo do estábulo disponível. Como assim? Oxi. Que cavalo é esse que veio? É ele? Será que é o alazão? Deixa eu ver. É o alazão, galera. É o alazão, mano. Aí ele aí, ó. Já conseguimos alcançar o vínculo 1 com ele. Beleza. Vamos fazer um carinho nele aqui, ó. Negócio que anoiteceu, né, mano? Aí, ó. Já conseguimos o vínculo 1 com o alazão, galera. Mas, enfim. Vamos ir na loja de armas agora, galera? Vou fazer isso enquanto está de noite mesmo. Porque depois as outras coisas a gente pode fazer de dia. Beleza? Vamos vir aqui na loja de armas agora. Porque também tem algumas armas gratuitas. E armas importantes. Armas boas. Por exemplo. O rifle antipragas. Que serve para a gente caçar aves e animais pequenos. Beleza? E uma escopeta. Uma escopeta vai ajudar demais a gente. Fica aí, alazão. Vamos vir aqui na loja de armas. E vamos ver se aqui tem essas armas gratuitas. Porque o local que eu vi essas armas foi lá em Rhodes. Não foi aqui não, beleza? Vamos ver o catálogo aqui, ó. Se tiver disponível, galera. Já vou pegar essas armas já, mano. Eu vi um rifle. Vamos vir aqui, ó. Rifle. E procurar pelo rifle antipragas. Aqui, ó. Rifle antipragas, galera. De graça. Vamos pegar então. Ok? Beleza. Olha aí, ó. Agora a gente já tem um rifle antipragas. Ok? Galera, eu vi, mano, que pra gente... Vamos comprar aqui o máximo de munição. Pra gente personalizar a nossa arma é muito caro, galera. As coisas aqui, tipo, importantes. Tipo, munição é barato. Mas pra personalizar a arma é muito caro, mano. Igual componentes aqui, ó. Vamos pôr. Mira de ferro. Aqui é padrão. A melhorada já é 20 dólares. Beleza? Enfim. Eu acho que eu não vou comprar. Melhora a precisão, né, mano? Não vou comprar, cara. Vai 20 doleta, mano. Não vou comprar, galera. Eu não vou comprar, mano. Eu não vou comprar. Pelo menos não agora eu não vou mexer na arma, beleza? Deixa eu ver que revestimento... Pano é de graça. Então vamos colocar um pano aqui de revestimento pra dar uma diferenciada. O couro a gente já tem que pagar, galera. Eu não vou pagar 40 dólares agora, não. Futuramente eu vou personalizar minhas armas. Agora eu não vou, não, beleza? Estilo aqui também a gente vai ter que pagar. Naturalista, mano. É que é nível 5 no ofício de naturalista. Beleza. É isso. Pegamos o rifle antipragas. E agora vamos ir na parte de escopetas. Tem uma escopeta gratuita também, galera. Não é essa, nem essa. Aqui, ó. Escopeta Pump Action. Vamos pegar ela. A gente precisa de uma escopeta, galera. A gente precisa de uma escopeta, cara. Vamos vir aqui em munição. Já vamos comprar o máximo de munição de escopeta. Beleza. Muito bom. Componentes. Cadê? De onde? Ah, tá. É revestimento. É aqui mesmo. Revestimento. A gente coloca um revestimento de pano aqui, galera. Vamos colocar. Vamos colocar. Só para dar uma diferenciada, tá, galera? Eu vou colocar isso nas minhas outras armas também depois. Beleza? Mas é. De resto, a gente não tem dinheiro para mexer, não. Beleza? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou voltar no início. E vou ver se tem mais alguma coisa de graça aqui, né, galera? Eu estou pensando em comprar um arco, tá, galera? Vou ser sincero com vocês, mano. Não, não vou comprar revólver agora. Revólver de vaqueiro é o que a gente já tem. Revólver de ação dupla, galera. Ele é melhor que o revólver de vaqueiro. O dano dele é menor. O alcance dele é praticamente o mesmo. A cadência é maior. A recarga é a mesma praticamente. E a precisão é menor. Não, então vamos ficar com revólver de vaqueiro. Até porque a gente não tem nível. Pistola Volcânica. Oxe, tem uma pistola de graça aqui, mano. Pode passar para cá. Passa para cá, patrão. Passa para cá. Vamos comprar munição aqui. Galera, o que tiver de... Ai, mano. Já estou com 100 munição já. O que tiver de graça aqui, galera, eu vou pegar, mano. Beleza? Aqui não tem como a gente mexer com nada. Aqui tudo que a gente for mexer aqui, galera, a gente vai ter que pagar. Beleza? Então eu não vou mexer, não. Beleza? Aí, ó. Tá vendo? Foi até bom olhar, mano. Olha isso aqui, cara. 600 dólares uma pistola. Aqui a gente já tem carabina de repetição. Ah, tá. Carabina de repetição. Foi até... Não, não vou olhar agora, galera. Eu ia personalizar ela. Isso aqui está em oferta, galera. Porém, eu não tenho nível disponível. A lanquesta de repetição está em oferta, mano. E eu acho que a lanquesta é melhor que a carabina, galera. Joguei com ela no episódio passado. E gostei, hein, mano. Deixa eu olhar aqui, ó. Os atributos da carabina de repetição. Dano, cadência, alcance, recarga e precisão. É praticamente a mesma coisa, cara. Ó. A recarga da lanquesta é menor que a da carabina de repetição. A cadência da carabina de repetição é menor que a da lanquesta. Né? Ao alcance e o dano. Hum. Alcance e o dano é a mesma coisa. Alcance e o dano é a mesma coisa, galera. O alcance da lanquesta parece estar um pouquinho de nada para frente. Porém, o dano está menor. Galera, eu não vou comprar a lanquesta agora. Vou ficar com a carabina de repetição porque... Entre ela e a lanquesta está muito tranquilo. Eu estou querendo comprar um rifle, beleza? O rifle antipraga a gente já tem. Eu estava pensando aqui, ó. Ou no rifle Springfield, porém é nível 38, sem chance. Então, o rifle de ferrolho, galera. 216 dólares, beleza? O rifle de ferrolho é muito bom. O rifle de ferrolho é muito bom, beleza, galera? Porém, também tem o rifle Rolling Block. Mas agora eu nem tenho ouro suficiente para comprar. Eu nem tenho um dólar suficiente para comprar, né? Posso comprar com ouro, mas não sei se compensa gastar ouro para comprar uma arma, né, galera? Não vou gastar ouro, não. Tem um carcano. Eu não sou fã do carcano. Eu estou achando que depois eu vou comprar o Rolling Block, beleza? Deixa eu olhar aqui o que mais que tem. Ah, não. Beleza. Deixa eu comprar aqui o rifle de ferrolho. Comprar o rifle de ferrolho, galera. 216 dólares. Beleza. Comprei um rifle novo. Tranquilo. Munição. Vamos comprar aqui o máximo de munição, galera? Já estamos já com o máximo de munição, mano. Estilos. Onde que fica aquele... Aqui, ó. Revestimentos. Nesse a gente nem consegue colocar. Beleza. Então, a gente já tem o rifle de... Ah, mano. Calma aí. Rifle de ferrolho. Agora eu não consigo olhar, galera. Depois eu vou ter que personalizar. Rolling Block. Agora eu não tenho dinheiro. Vamos só ir olhando agora, galera. Escopeta de canto cerrado. Não quero. Essa aqui eu já tenho. É a Pump Action gratuita. Vou olhar o que é... Olha aqui, mano. O arco é 275 dólares, galera. Depois eu vou comprar um arco, tá, mano? Depois eu vou comprar um arco que vai ser bom. Beleza. Tem dois tipos de arcos aqui. Um é 275 dólares. O outro é 124. Estou me passando aqui para ver o que tem de graça aqui, ó. Aqui, agora eu acho que não vai ter mais nada, não. Olhe para armas, mano. Eu nem sei quanto eu tenho. Deixa eu comprar aqui. Olhe para armas, galera. Que serve para a gente limpar a nossa arma, mano. Só tenho que comprar um negócio para a gente carregar mais munições, viu, mano? Porém, eu não sei qual o melhor depois. Depois eu vou ter que olhar isso com mais calma. Então. Aqui agora... O que é isso, mano? Colecionador. Passador de recompensa. Ah, tá. Esse aqui é... Deixa eu ver. Ah, são itens, galera. Aqui, mano. Itens, tipo, do colecionador. Porém, eu tenho que avançar de nível. Eu consigo comprar isso aqui, ó. Cinto com coldre Webster. E tem outras coisas aqui. Deixa eu visualizar esse cinto com coldre. Ah, galera. Tem dolita, mano. A gente vai gastar todo o nosso dinheiro. E qual a vantagem da gente comprar isso aqui, mano? Eu não sei qual a vantagem da gente comprar isso aqui. Isso vai ser só na estética. Eu não vou gastar dinheiro com isso agora não, beleza? Agora, se falasse que eu ia carregar mais munições... Aí sim, eu compraria. Beleza? Mas, enfim. Não tem mais nada aqui não, galera. Eu quero personalizar agora, mano. Deixa eu voltar aqui. Ah... Não, beleza. Ah, beleza. Eu preciso personalizar mesmo. Esqueci de colocar um negócio no rifle de ferrolho. Nossa, galera. Agora a gente está armado, tá, mano? É... Deixa eu pegar aqui o rifle de ferrolho. Ah... Componentes. Mira de ferro. Melhorada. A gente aumenta a precisão, galera. Esse eu vou colocar, beleza? Colocar. Eu não vou colocar luneta, galera. Sério. Eu não sou muito fã de luneta no rifle de ferrolho, não. Beleza? Agora eu não sei se eu coloco ou se eu não... Eu posso usar com a luneta e usar sem a luneta pra falar a verdade, né, mano? Vamos colocar a luneta curta, galera. 30 dólares. Ele tem 100 dólares, mano. Eu gastei dinheiro aqui, tá, galera? Gastei dinheiro aqui com força, mano. Não vou mexer nisso aqui. Ok. Era isso que eu queria fazer. E tá bom, galera. Eu acho que aqui já tá bom, cara. Ô, armeiro. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vem cá, meu alazão. Deixa eu ver aqui, galera. Como que a gente está agora na nossa situação. Questão das armas. Rifle de ferrolho. A pistola volcanic. Revolver de vaqueiro. A pistola volcanic é melhor que o revólver de vaqueiro. E muito, mano. A cadência do revólver é melhor do que o da pistola volcanic, galera. A cadência do revólver... A cadência do revólver... Cavalo, cavalo. Não cai daí, não. O dano da pistola é maior. O alcance é o mesmo. A recarga e a cadência do revólver é maior que o da pistola. Porém, a precisão da pistola é melhor que a do revólver. Vamos usar o pistola, então, galera. Aqui a carabina de repetição. Rifle anti-pragas. Escopeta pump action. E é isso, mano. É isso, galera. A gente pode usar o rifle de ferrolho e a carabina de repetição. Tranquilo. Agora a gente tá mais bem armado, galera. Vamos dizer assim. Tranquilo. Oxi, que isso. Eu do nada pego uma dinamite ali, mano. Vamos fazer o seguinte, galera. Vou esperar amanhecer, beleza? A gente vai usar o rifle anti-pragas pra gente caçar um pouquinho. Tranquilo. E eu vou explicar a vocês o que a gente vai fazer já nas próximas partes desse vídeo, beleza? Então vamos esperar amanhecer pra gente fazer as coisas de dia, beleza? Tá amanhecendo, galera. Eu tô aqui no meu acampamento. Eu vou cozinhar algumas coisas aqui, beleza? Olha aqui. A gente tem 16 carnes de cervo simples. Porém, galera, antes de eu gravar o episódio passado, beleza? Eu tava andando por aí e peguei algumas folhas de menta silvestre, por exemplo, aqui. Peguei orégano também. Peguei tomilho. Tranquilo. E a gente vai cozinhar usando a receita, beleza? Que aí, tipo, a carne dá mais resultado, entendeu? O benefício é melhor, beleza? Sustenta a gente por mais tempo, tranquilo? Eu tenho que comprar, galera, tônicos, mano. Deixa eu guardar isso aqui. Eu tenho que comprar tônicos porque eu não tenho tônico nenhum, galera. Não tenho tônico nenhum, 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 nenhum. Nem tônico, nem remédio, nem nada. Então eu preciso comprar alguns tônicos. Porém, terminando aqui de cozinhar aqui um pouquinho, eu vou caçar, beleza? Quero testar aí o rifle anti-pragas pra gente estar caçando. Eu caçei alguns animais aqui já enquanto tava amanhecendo, beleza? Na madrugada, enquanto eu tava esperando amanhecer. Porém, eu vou caçar mais ainda. Tranquilo? Olha aqui, mano. Tem até carne reptiliana simples, cara. Isso aqui não tem receita. Eu vou comer isso não, mano. Deus é mais. Aqui tem carne de ave gorda, beleza? Tem como a gente fazer com menta também. E aí a carne enche mais as nossas bases de vida, fôlego e óleos da morte. Tranquilo? Ok, vamos guardar, galera. Deixa eu olhar o que mais aqui dá pra gente cozinhar, manos. Deixa eu ver aqui. Carne de cervo com orégano. Carne de cervo com tomilho. Carne de cervo simples. A menta acabou. E pode ser com orégano, né, galera? Vamos ver os efeitos aqui, cara. Restaura completamente sua base de fôlego. Restaura muito da sua base de vida e dos óleos da morte. Vamos cozinhar aqui um pouquinho. E já vamos levantar pra caçar. Galera, o que eu quero falar com vocês. Vocês viram que a gente, tipo, pegou aí o ofício de colecionador lá com a Nadami Nasal. Acho que foi no episódio retrasado, se eu não estiver enganado. No retrasado ou no retrasado ou retrasado, não sei. Mas o ofício de colecionador, beleza? Eu fui lá nesse negócio porque eu achei que era lá que a gente pegaria as cartas de habilidades. Mas não é. Carta de habilidade a gente vai melhorando de nível. E aí vai aparecendo, vai desbloqueando novos slots pra gente desbloquear, colocar a carta. São até quatro slots, galera. Tanto que eu já desbloqueei o segundo slot e eu já coloquei uma carta ali, beleza? Eu acho que já tá bom já de cozinhar, galera. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui da fogueira, beleza? E vamos sair pra gente caçar um pouquinho. Eu tô aqui no meu acampamento, galera. E tem como melhorar o acampamento também, tá? Depois eu vou fazer isso. Olha o alazão aí, galera. Tô com uma pele aqui de uma... Nem sei lá, o antílope que eu peguei aí, galera. O alazão bonitão, hein, galera? O alazão bonitão, mano. Que beleza. Eu tô com o rifle de ferrolho e o rifle antipragas aqui pra gente pegar ele de forma mais rápida. Deixa eu ficar aqui com o rifle antipragas na mão. E eu tô jogando no controle também, tá, galera? Se eu já tiver postado o vídeo aí da série de armas lá que eu joguei com o TG e com o Lucão, vocês vão ver que eu joguei no controle, entendeu? Conselho do TG de jogar no controle. Mas como muita gente chora quando eu jogo GTA Online no controle, fala, ah, tá roubando, tá com a mira travada e tudo mais, igual nos consoles. Eu tinha parado. Tanto que eu tava jogando Red Dead Online no teclado e mouse. Porém, pelo que eu vi, a grande maioria esmagadora do Red Dead Online aqui no PC joga com controle. Tanto que tem canal no YouTube que, tipo, tem vídeo falando que Red Dead Online no PC, mesmo no PC, foi feito pra jogar com controle. E por isso tem muita gente que joga no controle, galera. E por isso eu comecei a jogar no controle, beleza? O TG já tava jogando no controle, beleza? E agora eu tô jogando no controle também com a mira travada. Tranquilo, galera? É muita desvantagem você jogar no teclado e mouse, principalmente eu que não sou dos melhores. Olha aqui, ó. Pegamos um coelhinho aí, ó. Opa, tem um bicho ali. Não, ali é... Eu só tô matando animais três estrelas, beleza, galera? Calma, calma, calma aí, cavalinho, calma aí. É muita desvantagem você jogar no teclado e mouse, galera. Contra a galera que joga no controle com a mira travada, entendeu? Já vamos esfolar esse coelho aqui. Depois eu vou vender isso tudo, galera. Essa pele dessas caças aí que eu tô fazendo. E, tipo... Como eu estava dizendo, né? Antes me... Fui falar que eu tava no controle aí e perdi do que eu tava dizendo. A gente pegou o ofício de colecionador, por acaso. Sendo que eu tava procurando como que a gente fazia pra conseguir as cartas de habilidades. Certo? E... O TG confundiu com as cartas de tarô. Mas foi uma boa, galera. Opa, tem bicho ali. Ah, mano. Agora os bichos correram, mano. Deixa eu pegar o rife de ferrulho. Porque eu tava pegando esses bichos aqui no laço. Na verdade, agora a gente pode pegar no laço, né, mano? Deixa eu ver essa daqui. Três estrelas, galera. Três estrelas. Três estrelas essa daqui. Vamos pegar ela no laço. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, essa ovelha eu não consigo matar ela assim, galera. Ah, não consigo sim. Aqui tá com um chifre muito grande e eu não consigo matar não, galera. Beleza. Três estrelas. Vamos pegar a pele aqui, galera. Vamos pegar a pele. E, tipo assim, galera. Por incrível que pareça, pelo que eu vi, a gente pegou de cara, assim, gastei meus ouros, né? Com o ofício que dá mais dinheiro aqui no jogo, beleza? Parece que o ofício de colecionador é o ofício que dá mais dinheiro, dá mais retorno. Porém, como a pessoa que fez o vídeo ou assistiu o vídeo lá, esqueci o nome do mano que fez o vídeo, mano. Senão eu ia falar que é agora, tá, galera? Não tô evitando falar, né? Que eu esqueci mesmo. Não sei se é Hydra BR. Eu acho que é alguma coisa assim. O que eu tava vendo o vídeo sobre a questão dos ofícios. É... É chato. Por quê? A gente tem que pegar os itens de colecionador, beleza? E eu vou até mostrar pra vocês aqui agora, ó. A nossa bolsa. Olha a bolsa de colecionador. Vou abrir a bolsa aqui, galera. E vocês vão ver, ó. São... Opa! O que que é isso aqui, mano? Coleção herborista. Dois dias, onze horas e dezessete minutos. Fixe essa coleção no registro pra acompanhar seu progresso. Oxi. Eu vou olhar porque que ele tá com time ali, beleza? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito coleções aqui, galera. Pra gente... Pegar todos os itens, beleza? Dezoito coleções, beleza? E aí, mano. Cada coleção tem um preço. Deixa eu até entrar nessa daqui que tá com time. Eu não sei por que que tá com time. Olha ali, ó. O preço dessa daqui é sessenta dólares. A gente precisa aí pegar a sanguinária, margarida, chocolate e ameixa do riacho, beleza? E tipo assim, o conselho dele foi. Complete todas as coleções. Igual aqui tem dezoito. Complete as dezoito coleções, beleza? E depois que a gente consegue completar as dezoito coleções, a gente vai e vende tudo lá pra Madame Nazar. Que aí vai dar um dinheiro absurdo no vídeo do cara. O cara conseguiu dois mil dólares e quinze mil de XP, beleza? Porém, eu acho que na dele tinha dez coleções só, galera. O vídeo é antigo. Mas tinha dez coleções só. Não tinha dezoito não, mano. Mas enfim. Ih, oxe, sai fora a cobra. Isso vai demorar, galera. Isso vai demorar. Beleza? Tem uma cascavel aqui, mano. Tem como a gente matar cascavel? A gente tem que matar com flecha, mano. Eu não tenho flecha, galera. Isso vai demorar, beleza? Porém, eu vou ir atrás das coleções. O mesmo mano que eu vi o vídeo, ele disponibilizou um site lá. Onde dá pra gente ver todos os locais onde estão as coleções. Coisa que a gente chega e pega, galera. Eu vou ver se eu já pego alguns nesse vídeo aqui pra mostrar a vocês. Beleza? Porém, a maioria esmagadora eu vou pegar em off. Porque vai demorar muito. Vai demorar tipo questão de mais de quatro horas. Pra pegar todos os itens de colecionador. E aí a gente poder ir lá vender com a Madame Nazar. Beleza? Então, vamos procurar alguns itens de colecionador aqui agora. No momento. Vou pegar alguns. Beleza? E aí depois que eu já tiver pego todos. Não sei se vai ser nesse vídeo. Talvez vai ficar com o próximo vídeo. A gente vai e vende as nossas coleções para a Madame Nazar. Beleza? Vamos que vamos. Vou procurar aqui onde é que tá os primeiros itens de colecionador. E já volto com vocês. Demorou? Vambora. Antes de eu ir atrás, galera, dos itens de colecionador. Eu vou passar aqui no açougueiro. E vou vender essas peles que nós estamos com elas aqui. Eu nem cacei direito, né mano? Falei que eu ia caçar. E nem cacei direito. Mas vamos pegar aqui e vamos vender o pouco que a gente caçou. Beleza? E aí eu vou atrás dos itens de colecionador. Não, na verdade eu cacei muito, né mano? Não cacei direito em vídeo. Mas aqui ó. Pele de monstro de gila, perfeita. Vamos vender. As carnes não, né mano? Pele de coelho, perfeita. 2,30. Que a gente tem duas peles. Vamos vender. Pele de gambá saruê, perfeita. Vamos vender. Eu só peguei pele de animais. Só matei animais 3 estrelas. Beleza, galera? Pele de antilocapra, perfeita. 4 dólares, mano. Duas peles. E couro de carneiro perfeita. 2,75. Isso aqui também eu vou vender, mano. Carne reptiliana. Vai dar 50 centis aí. Mas vamos vender. Não vou comer isso não, cara. Tá maluco? Aqui tem carne fibrosa. Eu creio que é de animais pequenos. Acho que é da tipo, da reptiliana, galera. Vamos vender isso aqui também. Beleza? Eu não vou comer a perna. Eu não vou comer a carne dela também. Beleza? Fizemos um dinheirinho aí. Pouco, mas fizemos um dinheirinho. Será que esse cachorro aqui dá quanto? Tô brincando. Tô brincando, galera. Tô brincando, galera. Tô brincando. Vamos ver se a gente acha aí alguns itens de colecionador. Pra gente já coletar nesse vídeo aqui, beleza? Mas reforçando. Não vou pegar todos em vídeo. Porque senão eu vou ter que fazer uma live. Um vídeo de 4, 5 horas, beleza? Mas enfim, vambora. Galera, eu marquei 3 locais diferentes aí só. Beleza? Só pra me mostrar a vocês. Eu vou mostrar a vocês porque que eu vou fazer isso em off, galera. Entendeu? E tipo, pelo que eu vi aqui, eu vou começar. Vou fazer um pouquinho. Depois vou parar e tudo mais. Mas enfim. Aquela primeira coleção lá que tá até com o tempo. A gente precisa pegar aí 3 flores diferentes, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui a coleção de novo pra mostrar a vocês. Aqui, ó. Coleção de Herborista. Essa semana, a Madame Nazar está em busca de 3 flores silvestres americanas específicas. Encontre todos os itens listados. Venda a coleção completa pra ela e ganha uma recompensa. Você pode vender a coleção pessoalmente ou enviar a Madame Nazar de qualquer agência do correio. Vamos entrar aqui, ó. Ela precisa da Sanguinária, da Margarida Chocolate e da Ameixa do Riacho. Beleza? São 3 flores. Eu não faço a mínima ideia onde tem essas 3 flores. Beleza? Mas vamos procurar aí essas 3 flores para a Madame Nazar. Beleza? Eu não sei que flora é essa daqui. Mas tem flores aqui na minha frente. É... Eu não achei o site que o cara disse lá no vídeo. Beleza? Que a gente encontra aí os itens de colecionador. Mas eu baixei um aplicativo que dá pra olhar a localização aí dos colecionáveis pra gente coletar. Eu selecionei só as flores, galera. Olha isso aqui, mano. Só as flores. Isso é todo o mapa do Red Dead, galera. Aqui, ó. Tá todo o mapa do Red Dead. Beleza? E eu selecionei só as flores. Olha a quantidade de marcação. Imagina percorrer isso tudo. Eu tô nesse lado aqui, galera, ó. Eu tô aqui, mais ou menos aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Pra falar a verdade com vocês. Eu tô nesse primeiro ponto aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. É onde eu tô agora. Beleza? E olha isso. Só as flores. E tem 18 coleções. 18 coleções. Beleza? Ou seja, isso vai demorar muito, cara. Eu creio que vale a pena que vai recompensar a gente. Olha isso aqui, ó. Silvia do Deserto. Eu acho que não é nenhuma do que a Madame Nazar precisa, né, galera? A Sálvia, né? Silvia do Deserto é uma erva de fôlego. Ela pode ser comida para recarregar sua barra de fôlego. Ou estimulante para criar biotônicos. Ou estimulante equino. Pequino. Beleza. Vamos pegar mais aqui, então. Certo? Isso aqui é o quê? Tem mais aqui, ó. Corro Azul Texano. Não sei, galera. Enfim. Tem muitos locais. Flores Silvestres Americanas. 1 barra 9. Você encontrou uma flor Silvestre. Colete todas as flores Silvestres Americanas para completar o conjunto. Ah, deve que fazia parte aí, galera. Então, mano. Eu vou fazer isso em off. Beleza? E depois que eu já tiver feito tudo. A gente vai ir lá e vender todas as nossas coleções aí. Tudo que a gente conseguiu para a Madame Nazar. Beleza? Porque é muita coisa. É muita coisa. Beleza? Sem o aplicativo, eu nunca vou conseguir terminar isso aqui. Porque é muita coisa de verdade. Beleza? Lá no alto daquele negócio lá, ó. Eu acho que tem um negócio para a gente coletar. Um coelho aí, ó. Vai sobreviver, coelho. Três estrelas. Lá naquela. Tipo uma guarita lá, ó. Porque no vídeo que eu estava assistindo do cara, uma pessoa coleta um negócio, tipo, num lugar da... Crachou meu jogo? Oxi, meu jogo crachou, galera. Pelo amor de Deus. Meu jogo crachou, galera. E eu voltei muito longe de onde eu estava. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu creio que vocês entenderam aí por que que eu vou pegar todos os colecionáveis in off. Beleza? Para depois a gente ir lá e vender para a Madame Nazar. Vender os colecionáveis para ela. Eu vou fazer isso em vídeo. A gente pode ficar tranquilo. Beleza? Eu resetei o mapa aqui que eu tinha selecionado só flores. Mano, esse cavalo é medroso, viu, galera? Uma cobrinha aqui. Esse cavalo já... Já fica todo oriçado aqui, mano. Mas, enfim. Eu resetei o mapa aqui, galera. E olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Aqui está todos os colecionáveis ativos, galera. Olha isso. Isso é tudo que a gente tem que pegar. Não está focando direito. Mas, olha isso. O aplicativo fica até lagado, galera. O aplicativo fica até lagado, mano. Olha isso. É muito colecionável, galera. É muito colecionável. A gente tem que pegar. Beleza? Então, eu prefiro fazer isso em off. Porque vocês estão ligados. Oxe, tem alguma coisa aqui... Nossa, galera. Tem um acampamento de inimigos aqui para cima, cara. Apareceu no mapa, mano. Apareceu no mapa. Deixa o rifle de ferrulho estar aqui. E a carabinha de repetição. Cadê? Vou deixar a 12, mano. Rifle de ferrulho, carabinha de... A 12. Olha ali, ó. Libera esconderijo, eliminando os inimigos. Beleza, galera. Vamos fazer isso aí, mano. Olha aí. Eu ia finalizar o vídeo aqui. Vocês não iam ver nenhum tiroteio. Vou usar o... O rifle, galera. Vou dar um tiro aqui. Cadê? Já, mano. O tiro. Está me tirando. Tira essa mira. Tira essa mira. Beleza. Vamos avançar, galera. Lembrando que eu estou no controle. Vocês vão ver como... O líder irá se render se você eliminar todos os inimigos. Tranquilo. Olha que eles ali não viram, mano. Tem dois caras aqui, galera. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que me acostumar a jogar no controle ainda, galera. Igual no... Eu não vou arriscar jogar uma dinamite no... No teclado e mouse. Beleza. Você sobreviveu? Sobreviveu, não. Beleza, galera. Vocês vão ver como que no controle, mano. É, tipo... Mil vezes mais tranquilo. O líder está ali embaixo, galera. Olha o rifle de ferrulho. Olha o rifle de ferrulho. Volta aqui, parceiro. Beleza. Nossa, galera. Porém, eu estou em um lugar muito ruim aqui, mano. Eu vim por cima aqui. Não tem lugar nenhum para eu me esconder. Deixa eu tentar a... Boa. Agora ficou maravilhoso. Eu não tenho tônico, tá? Vocês estão ligados nisso aí. Cadê os caras? Tem uma caverna aqui, por acaso? Tem uma caverna aqui, galera? Tem uma caverna aqui, mano. Isso ali explode. Toma. Tem uma caverna aqui, galera. Deixa eu ir em primeira pessoa aqui. Oxe, cadê esses caras, mano? Cadê os caras, galera? Ah, tá aqui, ó. O líder já era, galera. Não deu nem tempo dele se render, não. Esconderijo liberado. Não deu nem tempo do líder... Ó, esconderijo diário. 1 barra 2. Eu só achei esse daqui. Vou saquear, né, galera? Vamos saquear aqui. 10 cintos, beleza? Se a gente... Tivesse... Matado todos os inimigos... E depois matado o líder... Depois, tipo, tivesse sobrado só o líder... Parece que ele ia se render. Porém, não deu nem tempo dele se render, coitado. Ele tomou a bala ali antes do último cara. Faltava ele e mais um cara. Porém, ele tomou o tiro primeiro. Tem alguém aqui? Tem um cara aqui, ó. Você tá carregando o número máximo de um item. Não faço a mínima ideia de que item seja esse. Mas pode ser um item que a gente tenha que vender na... Na loja clandestina. O rifle de ferrulho, galera, é muito bom, mano. Rifle de ferrulho é muito bom. Aí junta com o controle. Depois de comprados... Saqueados ou criados os itens consumíveis e as provisões podem ser encontrados no... Ah, tá. Isso aí tá ligado. Isso aí a gente tá ligado. Eu matei gente pra cá, mas não tô achando mais, não. Mas beleza. É isso, galera. Vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio. Lembrando que já tem mais missões aí, ó. Pra gente tá fazendo, mano. Olha isso aqui que apareceu, galera. Cadê a missão? Continuação da missão lá do delegado Davis, mano. Arrume um bando dos bons. Tá o nome da missão. E olha lá, ó. O delegado Davis pediu seu auxílio. Os homens do Alfredo Montes estão prestes a virar a Valentine de uma vez procurando por ele. Ou seja, tem missão da história aí. Da hora pra gente fazer. Beleza? No próximo episódio eu já devo fazer essa missão. Tranquilo? Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que estive até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, vai nóis. Peace. Hooray. E aí 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 E aí